E aí, lá vem aquele moleque chato. Ô Valentão, eu cansei de ser criança, eu quero virar homem. Ah, de novo essa conversinha fiada pro meu lado, meu irmão? Não, agora tá falando sério mesmo, Valentão. Eu quero virar homem, não quero ser mais criança, não. Ah, beleza. Vou fazer uma lista de coisas que o homem faz, vou mandar pro seu WhatsApp. Você vai treinar tudo que tá escrito nela. Uhum, pode deixar que eu sou um menino muito estudioso, eu vou ler a lista todo dia, eu não vou nem brincar mais com o sapinho. É isso aí, daqui a uma semana você volta pra conversar comigo. Tá, eu vou virar homem, você vai ver. E aí, Valentão, beleza? Tudo certinho? Tudo certinho, deu a lista? Uhum. Treinou? Ele não é jogando o seu bobo. Então me fala aí, qual o primeiro item da lista? Ah, já peraí. Fala de futebol. Manda ver. Ah, eu gosto de futebol. Lá no colégio eu jogo futebol com meus amiguinho, a gente bate altinho, a gente joga bobinho, mas eu prefiro handball. Passa pro próximo. Fala de carro. Valentão, o meu mano me deu um carrinho de controle remoto, é muito legal, você tem que ver. Dá isso aqui. Fala palavrão. Inconstitou-se nulissimamente. Cospe no chão. Uhum, cuspir no chão não vai rolar não, Valentão. Cospe no chão pra virar homem, rapá. Cuspir no chão pra virar porco, né? Isso sim. Seu pai não se deu educação não, ou? Se liga, se liga que tá vindo a mulherzinha ali. E daí? Come daí, rapá. Que que a lista manda fazer? Ah, já fez um pouquinho. É, eu tô lembrando. É encostar no muro. É isso aí. Porta no muro. Dá um arroto legal pra ela ver que você já tá de... Palhaçada é essa, rapá. É pra arroto. Oh, agora tu mandou bem. Se liga, se liga que ela tá passando aqui na frente da gente. O que que a gente faz? Valentão, lógico que eu sei, né? A gente subia, né? É isso aí, moleque. Tá aprendendo. Tchau, tchau. Tchau.